Vamos falar dos festejos juninos? O Galinho 2023 vai abrir os festejos juninos na Bahia, você já sabe. Dia 2 de junho, forró, sertanejo, arrocha, piseiro, tem pagode também. Vou lembrar a grade, hein? Simone Mendes, Zé Vaqueiro, Nádison Oferinha, Thierry, Hugo e Guilherme, Limão com Mel, Iguinho e Lulinha e Léo Santana. O preço virou, gente, eu avisei, mas ainda tem muita promoção no site, viu? Tem lá a casadinha, a quadradinha, no ugalinho.com.br. Então você corre, já garante o seu ingresso, hein? A gente já tá na contagem regressiva, tá rodando aqui no nosso telão, ó, imagens aí, uma projeção em 3D de como vai ser essa festa, que é um grande arraiar, uma vila junina, pra você curtir com seus amigos, com a família toda, tem um concurso de quadrilha, tem os shows acontecendo também, tudo nessa temática do São João, você vai chegar lá e já vai se sentir numa vila junina, como se fosse o interior do estado, mas aqui na capital, essa festa toda, no dia 2 de junho, é o galinho.